A implantação da técnica traz inúmeros benefícios, como por exemplo, o aumento do ganho de peso, a diminuição da idade ao abate ou, no caso das fêmeas, a primeira preenhaça. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário Rafael Angelotti vai nos falar sobre os benefícios da utilização do sistema CripFeed na pecuária de corte. Olá, meu nome é Rafael Angelotti, sou médico veterinário, promotor técnico do Laboratório Prado e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a utilização do CripFeed na pecuária de corte. Com a evolução da pecuária para animais de produção mais precoces, o produtor de bovinos de corte viu a necessidade da utilização de técnicas para ficar mais eficiente e competitivo no mercado. Várias são as alternativas para isso e uma delas é a utilização do sistema de CripFeed. Mas o que é o Crip? CripFeed nada mais é do que a utilização de coxos privativos dentro de um cercado, onde somente o bezerro que ainda está mamando tem acesso a uma dieta balanceada. O sistema é prático e visa a suplementação da cria sem separá-la da mãe. Embora haja indícios de uma melhora na eficiência reprodutiva das vacas, o Crip é especialmente utilizado para trazer benefícios ao bezerro e tem como objetivo o aumento do ganho de peso na desmama, bem como acostumá-lo à suplementação no coxo, ou seja, acelerar o processo para ele se tornar um ruminante. Além disso, a implantação da técnica traz inúmeros benefícios, como por exemplo, o aumento do ganho de peso, a diminuição da idade ao abate, ou no caso das fêmeas, a primeira preenche. Traz também uma padronização dos lotes, diminui o estresse na desmama e torna o bezerro menos dependente da vaca. Melhora a adaptação aos programas posteriores de confinamento e facilita também a produção de novilhos precoces ou superprecoces. Embora não seja o objetivo principal do programa, podemos ter em alguns casos uma melhora na condição corporal das vacas e, consequentemente, com um retorno mais rápido ao silvio. Nós devemos cuidar para que alguns fatores não alterem o uso do sistema, como por exemplo, o potencial genético dos animais, sexo e idade dos bezerros. A produção de leite das mães, tendo em vista que o sistema deve apenas suplementar, ele é um complemento do aleitamento. A qualidade dos lotes e a lotação das instalações, como já falamos um pouco sobre isso. A quantidade e a qualidade do pasto, do consumo e a qualidade do suplemento. Esse suplemento, ele pode ser tanto feito na propriedade, utilizando um núcleo próprio para o CRIP, quanto pode ser comprado um suplemento pronto, um suplemento balanceado, um suplemento comercial balanceado pronto para a mesma função. As instalações. A gente tem várias formas de fazer essas instalações. Tem coxos prontos, sistemas que o produtor pode comprar pronto, mas, sem dúvida nenhuma, o sistema implantado, feito na propriedade, ele tem um custo-benefício muito maior. Ele é muito mais barato, feito de forma simples e os coxos são tão bons quanto os coxos comprados prontos. Mas, para essa confecção desse sistema, a gente tem que respeitar algumas medidas para obtermos sucesso. Por exemplo, o CRIP, ele pode ser feito de duas formas. Todo ripado com altura de 80 a 85 cm e um espaçamento de 50 cm entre as ripas. Ou então, com a utilização do rodapé. Nesse caso, a gente vai fazer um cercado de 80 cm com um rodapé de 30 cm de altura, com apenas um acesso. Então, ou ele é todo ripado e tem vários acessos, ou ele tem um rodapé e um acesso só. Mas, em ambos os casos, a gente deve utilizar os coxos na altura de 40 cm. Seria isso. Muito obrigado e até mais! Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!